Olá, bom dia. Aqui é o meu pé de limão. Limão Bahia, né? Eu trouxe a semente lá de Alagoas, né? Eu plantei aqui no quintal e deu bastante fruta. Essa é a segunda carga que ele volta assim. Na outra vez foi menos, mas agora... Olha, cheio de frutos. O outro lado é o espérito de ato. O espérito de ato. Se eu pegar, eu trouxe também de lado, é Alagoas. O espérito de ato. Se eu quiser castanha do Pará, a castanha do Tarão, coisa assim.